Bom dia pessoal, tudo bem? Galerinha, estou por aqui, estou por uma roçada de feijão Esses dias eu mostrei uma roça de feijão ali do outro lado O cenário é o mesmo, mas a roça aqui é diferente Estou aqui capinando Estou aqui capinando a caneta Agora é 11h40, né? A canetinha aí Top demais Deixa eu virar aqui para vocês aí Agora é 11h40 Da manhã Eu vou para casa Para casa agora Eu vou almoçar Agora mato tem aqui, rapaz Aqui tem mato O outro foi fácil de limpar Mas esse daqui O outro roçado foi fácil de limpar Estava mais o dono da roça Aqui tem outra Outra caneta Estava mais o dono da roça aqui Ele também foi fazer o rango Olha como está ficando as carreiras, tudo bonitinho Um rançadinho de feijão aí Nós só vamos limpar pelas metades Porque o mato está O mato está no 12h Esse feijão é um feijãozinho carioca Show de bola O feijão está muito caro, galera Tem que plantar mesmo, né? Quem pode plantar aí uns Uns canteirinhos Tem que plantar mesmo Olha essa errona da barra aí Da chapada Vamos simbora, né? Vamos simbora Pegar a nossa bike Esse feijão, ele Ele demorou de Bora ver a carreguinha dele aqui Ele demorou de limpar Ele vacilou, galera Mas mesmo assim Ele já está tendo ano Está na flor Está com a carreguinha, né? Está com a carreguinha Bora, bora simbora Bora simbora Um videozinho rápido aqui Só para vocês Ter conhecimento do meu trapo de hoje Hoje é uma terça-feira Olha aí, que show É bem provável que eu trabalhe hoje e amanhã Como eu falei A gente vai limpar pela metade A gente vai limpar pela metade E aí É E aí Eu acho que não dá amanhã o dia, não Não dá amanhã o dia, não Não, meu povo Bora que bora Estou cansado Estou cansado Estou com fome Olha a barra 1 Onde está lá Deixa eu dar um zoom para vocês Quer dizer Essas casinhas aí A barra 1 A barra 2 Deixa eu girar A barra 2 Isso aí No giro dessa estrada É aí Onde a gente vai descer E essa ruminha Essa moitinha de capinha Eu vou cortar ela para as cabras Agora Tomar uma adinha aqui Tomar uma adinha aqui Que é para nós descer Que é para nós descer O copinho está no chão aqui Mas é assim mesmo Vida de Vida de boia fria É assim mesmo, né galera Ainda tem uma formiguinha aqui Ainda para Ainda tem uma formiguinha Cadê aí, danada Aí Dá para beber Essa água é boa É uma água potável Dá para beber, galera Os meninos falam Tem água para beber aí? Não Tem água para adulto Deixa eu cuidar Deixa eu cuidar na vida Deixa eu cuidar na vida Pegar o facão Que é para eu estar cortando Olha galera Essa florzinha aqui É linda Olha o pé delas O povo planta nos pés da cerca Que mora dos bichos Agora espinho Quem tem é ela Deixa eu pegar o facão Oi Deixa eu pegar o facão Aqui galera Para eu ir Para casa Valeu Um abraço Estão me chamando ali E aí E aí Obrigado.